O verão abraço dourado e celeste, queima este sol o agreste, dourando mais as espigas, sem feiros de corpos curvatos, sem fã e atando em molhos a bênção loura da vida, mil alentejos. E é quando isto se processa, o sol ferido e sem pressa, tem mais até bronceada, o suporra já camisa, homem queimado mais fica, a vida é feita durada. O calor castiga os corpos, os chefeiros vão ciflando, sem parar no seu louvor. O seu cantar é do lente, é certo que a boa gente tem verdade e tem mais cor, mil alentejos. E é quando isto se processa, o sol ferido e sem pressa, queima mais até bronceada. O suor já camisa, homem queimado mais fica, a vida é feita durada. O suor já camisa, homem queimado mais fica, a vida é feita durada. O suor já camisa, homem queimado mais fica, a vida é feita durada. Obrigada.